Senhor Presidente, quero cumprimentar a todos e todas. De fato, o Brasil assistiu ontem mais um triste dia na Câmara dos Deputados. Aquela votação de ontem foi vergonhosa, fruto de compra de votos. Esse presidente ilegítimo, que só tem 3% de aprovação popular, usou emendas parlamentares para comprar votos de deputados. Mas foi mais do que isso. Foram bilhões. Usou o refis para favorecer bancos e grandes empresas em troca de compra de votos. Teve mais. Negociou com a bancada ruralista a edição de uma portaria que muda o conceito de trabalho escravo. Eu sempre disse que esse golpe tinha o objetivo de destruir o legado do Lula, o legado de Ulisses Guimarães, porque rasgaram a Constituição cidadã do Ulisses Guimarães quando aprovaram a emenda constitucional do Teto dos Gastos. Destruiu o legado de Getúlio Vargas, porque rasgaram a CLT. Então, novamente, escravizando os trabalhadores. Eu tenho, daqui a pouco mostro, no final do discurso, um trecho de um jornal falando de vagas de trabalho intermitente, onde o patrão quer pagar um valor determinado por hora para o trabalhador, para vários civis. Mas eles foram mais longe. Estão indo lá atrás, na Princesa Isabel, porque o trabalho escravo, o combate ao trabalho escravo, tinha sido a vitória do Estado brasileiro. Desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula e Dilma, nós tínhamos avançado. Até isso, ele colocou nesse varejão de negociação para a compra de votos de parlamentares. Agora, o Temer se livrou. Agora, o fato é que ele é um pato manco. É um presidente sem força alguma para impor reformas. Eu, aqui, dessa tribuna, digo, eles não vão conseguir aprovar a reforma da Previdência. O desejo do mercado e deles antes da votação, eu vi as avaliações de analistas políticos e econômicos. Diziam o seguinte, Temer vai ter mais votos do que na primeira votação. E, a partir daí, se livrando, ele pode retomar um processo de votação das reformas, em especial a reforma da Previdência. Ora, isso não houve. A votação do Temer foi uma votação menor. A diferença que tinha sido de 36 votos diminuiu, caiu para 18 votos. Isso, claro, não esconde a vergonhosa sessão do dia de ontem. Mas o fato é que mais parlamentares começam a ter medo de se associar à imagem de Michel Temer. A eleição está chegando. Quem ficar colado com Michel Temer, na minha avaliação, está perdido. Não tem chance no processo eleitoral do próximo ano. Então, eu, aqui, quero me dirigir ao povo brasileiro, em especial aos trabalhadores brasileiros. Nós temos que voltar às ruas. A questão da reforma da Previdência, eles vão ter muita dificuldade. Mas nós temos que colocar o bloco nas ruas. Eu, sinceramente, acho que nós vamos derrotar esse golpe elegendo Lula presidente da República. Vocês estão vendo a caravana do presidente Lula. Lula está agora em Minas Gerais. Eu vou encontrá-lo na sexta-noite em Montes Claros. Participei da caravana do presidente Lula no Nordeste brasileiro. Eu, quando olho para o quadro político, eu vejo que só o Lula pode retomar a democracia, parar essa destruição total. E Lula com um programa ousado, porque o Lula tem dito em todos os discursos que tem feito que ele vai fazer um referendo revogatório eleito presidente da República para anular esse processo de privatizações, para anular a reforma trabalhista, para anular essa emenda constitucional 95 do teto dos gastos, que vai inviabilizar o funcionamento dos serviços públicos brasileiros. Agora, senhor presidente, além da eleição de Lula, até lá a eleição de Lula, nós temos uma distância grande a percorrer. E o fundamental nesse processo, eu volto a dizer, é ocupar as ruas do Brasil. Não é aqui nesse Senado Federal, nem na Câmara dos Deputados, que nós vamos vencer, que nós vamos derrotar esse projeto. Tem que ser nas ruas desse país. Eu já aproveito para chamar uma mobilização para o próximo dia 11, que está sendo organizada pela Central Única dos Trabalhadores, que é o próximo dia 11. Vai ser o primeiro dia de implantação dessa reforma trabalhista criminosa, que muda, que prejudica muito os trabalhadores brasileiros, com a existência, a partir do dia 11 de novembro, de figuras como autônomo exclusivo, que são trabalhadores que não vão ter direitos de férias, FGTS, com a figura absurda desse trabalho intermitente, onde o trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Porque essa é uma previsão constitucional, todo trabalhador ter direito a um salário mínimo. A partir do dia 11, com trabalho intermitente, a gente vai começar a ver trabalhadores sendo pagos por hora e, ao final do mês, recebendo bem menos que um salário mínimo. Agora, Sr. Presidente, me permita falar aqui também dos leilões do pré-sal que vão acontecer no dia de amanhã. Segunda e terceira rodada do leilão do pré-sal estão marcadas. Um leilão, na minha avaliação, senador Pedro Chaves, que conhece o assunto, que foi presidente da Comissão da Medida Provisória 795, um leilão criminoso. Nós estamos transformando esse leilão que vai acontecer no dia de amanhã numa verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais do petróleo. Por que Disneylândia? Porque simplesmente nós mexemos na legislação, enterramos a política de conteúdo local, baixamos a tributação de forma indecente. Você sabe que participação governamental na área do petróleo, no mundo inteiro, gira alguma coisa em torno de 70% a 80% que ficam para o governo. Hoje, no Brasil, a média é 60%. Depois dessa medida provisória, vai cair para menos de 40%. Nenhum país do mundo dá um presente desse. Nós estamos dando um presente. Estamos entregando a preço de banana o nosso pré-sal. Vale dizer que esse governo já está entregando áreas do pré-sal sem licitação. A Petrobras entregou 65%, 66% do campo de Carcará por 2,5 bi para a estatóia norueguesa. Sabe o que isso significa? Que a estatóia norueguesa está comprando o barril de petróleo pelo preço de 2 a 3 dólares, quando o preço no mercado vale 60. Vendeu o campo de Sururu para a Total Francesa. A Total Francesa está rindo à toa. Os seus executivos deram declarações pelos jornais do mundo afora, dizendo que foi o melhor negócio que a Total Francesa fez em toda a sua vida. E agora vamos ter esse leilão do pré-sal dessa forma. Você sabe que é o seguinte, eles inventaram uma modalidade. Tudo que for gasto em desenvolvimento, produção e exploração de petróleo, tudo que for gasto, ele pode deduzir do lucro, o pagamento da contribuição social de lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica. É um presente. É uma mamata para as petroleiras. O mais grave, no entanto, ainda é outro aspecto. É que o governo, com essa medida provisória, zerou o imposto de importação para tudo que esteja ligado à cadeia do petróleo e gás. Você pode trazer uma plataforma aqui para o Brasil sem pagar nada. É o oposto da política que o Lula fez, que era uma política de conteúdo local para fabricar navios, plataformas, sondas aqui no Brasil. Eu concedo a parte à senadora Glaise Hoffman. Obrigada, senador Lindberg. Queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. E é muito oportuno falar desse leilão que vai ser feito amanhã em relação ao pré-sal. Até porque os nossos governos, os governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma, tinham o maior cuidado com o pré-sal brasileiro. Primeiro, que foi descoberto recentemente e já produz mais da metade do total de petróleo produzido no Brasil. E, segundo, que é uma grande riqueza para esse país. E, como disse Vossa Excelência, é uma riqueza que nós estamos entregando. Por que nós fizemos regime de partilha? Exatamente para que o Estado brasileiro ficasse com a maior parte dessa riqueza. Agora, nesses dois leilões que vão acontecer na sexta-feira, nós estamos entregando. Não é o Estado brasileiro que vai ficar, nem a Petrobras. São as grandes petroleiras internacionais. É um absurdo isso e o pré-sal brasileiro vai produzir muito petróleo. E nós temos tecnologia de... Só para encerrar e também deixar Vossa Excelência terminar seu raciocínio. Mas eu queria dizer que é importante que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro, preste atenção ao que está acontecendo. Esses dois leilões significam o maior retrocesso que nós vamos ter em termos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Acaba com a nossa política de conteúdo local e entrega as nossas riquezas. Só para ter uma ideia, esse pessoal que hoje está entregando o pré-sal, que está comemorando a produtividade, era o mesmo pessoal que achava que o pré-sal não era viável, que não queria fazer a exploração do pré-sal. Hoje, para você explorar o pré-sal por barril, você gasta 8 dólares. Arábia Saudita, que o petróleo jorra do chão, gasta 6 dólares. Então, o Brasil é altamente competitivo e nós estamos entregando isso. É uma loucura, nós vamos ficar sem principal instrumento de desenvolvimento da nossa política industrial no Brasil. Então, eu quero me aliar ao pronunciamento de Vossa Excelência, chamar atenção ao Brasil e dizer que nós temos que cada vez mais fiscalizar e não deixar que aconteçam outros leilões. Espero que tenhamos sucesso judicial para barrar o leilão de amanhã. Senadora Gleisi, para a senhora ter uma ideia, no Rio de Janeiro, o Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Hoje tem 200. Tem três navios lá parados, enferrujando. É uma vergonha. A Brasfels e Angra tinham 12 mil trabalhadores. Hoje tem 2 mil e 800, só que eles vão concluir uma plataforma em janeiro. E tem quatro sondas paradas. Lá no Rio Grande, tinha 23 mil trabalhadores. Tem 3 mil trabalhadores. Agora, veja bem, eles, além de acabarem com a política de conteúdo local, eles estão fazendo uma política que eu estou chamando de política de conteúdo internacional. Porque é para gerar emprego lá fora. Se zerar imposto de importação, nós vamos acabar aqui com a indústria naval, nós vamos acabar com o setor de aço no país e com máquinas. Se você compra uma máquina no Brasil, você paga imposto. Vão gerar emprego em Singapur e na China. É isso. Se você compra uma máquina aqui, você paga imposto. Se você compra essa máquina fora, é zero de imposto, de importação. É uma loucura. Eu só consigo entender isso nos marcos de um pagamento. É uma retribuição para as petroleiras, para as multinacionais, por parte desse governo. Eu, sinceramente, sempre achei que o pré-sal estava por trás desse golpe. Pré-sal e direito de trabalhadores. Foi assim com a Dilma, foi assim com o Getúlio Vargas. Getúlio criou a Petrobras em 53, tinha dobrado o salário mínimo. E a gente viu com a Dilma. Tiraram a Dilma o que fizeram? Reforma trabalhista para massacrar o povo. E estão entregando petróleo. Volto a dizer, a preço de banana é um escândalo. Essas pessoas deviam ser presas. Eu não tenho dúvidas que esse processo, no futuro, vai levar a uma discussão sobre isso. É crime de traição nacional. Um ataque à soberania nacional que está acontecendo. Esse leilão de amanhã eu encerro, presidente Anísio. Eu encerro. Para concluir, senhor. Eu encerro. Dizendo que esse leilão de amanhã é uma vergonha a forma como está acontecendo. Eu espero que a justiça brasileira interfira, porque volto a dizer, volto a dizer, é indecente o que está acontecendo. É um presente que estão dando para a Shell, para a ExxonMobil, para a Total. É isso que está acontecendo no dia de amanhã. Amanhã estarei com os trabalhadores petroleiros no Rio de Janeiro, na parte da manhã, num grande ato na frente da Agência Nacional do Petróleo contra esses leilões. Está marcada a concentração a partir das oito e meia da manhã. Vamos estar acompanhando, resistindo, denunciando essa entrega do patrimônio público nacional.